Essa dica vai pra você que quer comprar skin no Wild Rift, tá? Um Gift Card da Google Play. A gente tá aqui com o aplicativo Kawaii, ele é tipo um TikTok, tá? E ele paga você por você utilizar ele, assistir vídeos, indicar amigos, enfim, o que você quiser. Eu mesmo já tô com 3 mil reais aqui na conta, você pode sacar isso a hora que você quiser aqui por Pix. Cai na hora, lindo, tá? Você pode sacar 1.5, 5, 10, 20 ou 500 reais. Então você pode comprar aí o Gift Card de 15 reais da Google Play e tá usando no seu Wild Rift, beleza? Tudo que você precisa fazer, você baixa aí pelo meu link, coloca o código aqui, que você já vai ganhar um dinheiro pra poder sacar. E aí, se você convidar amigos ou mesmo assistir vídeos da plataforma, você vai ganhar dinheiro, tá? Cada amigo que você convida, você ganha 12 reais, cara. Então, ó, tamo junto, dá aquele help lá pra gente e é nóis. E, ó, garçom, isso aqui é um muito lindo mais um vídeo. Dessa vez, nesse domingão, tem gameplay do mundão pra vocês. Gameplay hoje vai ser Doutor Mundo, que é um dos melhores junglers do patch também, Baron Laner, tá? Ele funciona bem na Baron Lane, mas a gente vai fazer ele na Jungle, que é onde eu mais tô jogando e tenho mais experiência pra falar pra vocês como você pode tá fazendo ele. Tranquilo? Um feedback que eu recebi de vocês é pra mostrar a build antes do jogo, então já deixei prontíssimo aqui, ó. Os itens que a gente vai tá fazendo, capa de fogo solar, semblante de segundo item, placa de mercúrio de terceiro item, quarto item, armadura de warmog, pressagem de handwin e fecha com força da natureza. Nas runas a gente vai utilizar agilidade nos pés, pezinho, tá? Pra ter um sustain ali na Jungle quando você estiver fazendo os campos, porque o mundo, ele gasta vida pra usar as habilidades dele. Então é importante que você tenha esse sustain. Ponto fraco, condicionamento e mentor. Eu acho muito importante o mentor sempre que você for na Jungle, porque você pega os objetivos e consegue, além de pegar esse objetivo, sair mais ainda na frente do jungler inimigo ao fazer o objetivo. Tranquilo? Então essa é a build. A única coisa que eu mudaria aqui, caso o time inimigo for full AD, tá? Todo mundo lá dando de ataque, você troca o semblante por algum item de armadura no segundo item, tá? Mas de resto, sempre essa build aqui, ela funciona muito bem. Fechou? Então vamos lá, eu vou startar uma partida aqui com o nosso Dr. Mundão. Bom, rapaziada, tamo aqui então na tela de loading. Seguinte, ó, meu time a gente tem uma Kali Draven, Serafine, Zed e Mundo. No segundo time inimigo, a gente está contra uma Vyna Jungle, VNTF, Camille e Galho. Eu acho que eu não conheço ninguém dessa Kiwi aqui, porque normalmente as Kiwis elas são bem parecidas. Está todo mundo Esmeralda, tem poucos players ainda no diamante no servidor, então... Essa é uma Kiwi de Esmeralda 3 para Esmeralda 1, se eu não estou enganado, tá? É mais ou menos essa range de elo que a gente está pegando. Bom, eu vou começar aqui com o list da bot lane no nosso head, fazendo o nosso clear para o lado de cima, beleza? Para o Mundão, a gente vai querer maximizar a nossa terceira habilidade. Tá? Ajuda bastante no clear e você dá bastante dano também. Nossa, os caras já vieram puto aqui, eu vou ter que flechar, mano. Alguém vem dar uma... Obrigado. Tá de boa, não vou vazar não. Os caras vieram os três juntos, mano, você é louco. O pessoal está brabo. Você pode usar essa sua terceira habilidade como reset de auto-ataque. Cara, a Serafine não deu lixo, velho. Ela viu que eu sofri aqui, o moleque foi para a lane, mano. Que isso? Que elo é esse, irmãozinho? Mas beleza, o nosso pezinho vai dar sustento suficiente, tá de boa. É que vai ferrar um pouquinho a hora que a gente chegar lá no lado de cima. Mas tranquilo. Só bora. Vamos fazer o clear da galinha aqui. Meu path aqui nesse game, eu faço um path bem parecido com o da Shyvana, tá? A não ser que tenha perigo do cara invadir meu blue. Mas aqui no geral eu vou fazer lobo blue, catar o aronga. Talvez dar um gank na baron lane. Se eu tiver espaço, eu roubo o golem do jungler inimigo. Esse é o meu esquema aqui de clear, tá? Eu vejo muita gente jogando de mundo e maximizando o cutelo primeiro. Não façam isso. O cara guardou aqui, mano. O cara guardou aqui, velho. Eu já estou meio sem vida. Eu estou até vendo meu time tomar um caos de macro play. Olha lá, olha aqui, velho. Caramba, eu vou flechar não, velho. Papo reto. Mano, dá bom pra gente, dá bom pra gente. Era pra dar bom pra gente, né? Pô, já ferraram a minha jungle aí com esses dois... Meio que invades, né? O primeiro foi eu que fui botar uma ward, mas aí brotou três malucos. Eu acho que a Camila vai querer voltar aqui pra me zaralhar, cara. Eu não aguento mais. Ah, não. Ela foi lá. E a vai, gankobot. Foram duas kills pra vai, eu acho. É, duas kills pra vai lá no bot, cara. Muito ruim pra gente. Enquanto isso, a gente sofrendo aqui com esses invades. A Camila ganhou bastante tempo aqui pro time deles também. Me atrasou na jungle. Vou fazer o grompa aqui. Não tem muito o que a gente cobrar aqui do lado de cima no momento. Vou só resetar. E fazer o clear na minha bot side. Vou fazer a brasa de bum, que já ajuda muito no nosso clear. E vamos farmando. A vai deve ter aberto um gold muito grande de vantagem. Ela tá com 2.2, a gente tá com 1.8. Então, a gente vai jogar atrás no game agora, tá? Pela bot que a gente tem tomado esse gank. Morreu 2. Kill nesse jogo aqui, principalmente no early game, vale muito. Então, a gente vai ter que jogar um game mais pacífico e focar no primeiro dragão, né? Esse primeiro dragão aí, provavelmente a gente tem que aproveitar o poder da Seraphine ter pego 2 kills no bot pra tentar uma luta legal no drag. Esse vai ser o meu esquema de jogo aqui. Tomem cuidado pra você não deixar a sua segunda skill ativa o tempo todo. Porque ela gasta vida por segundo, tá? Então, você faz o seu campo aqui e já desativa a skill pra você não ficar perdendo a vida à toa. Eu boto fé que a Vaia vai estar na topside, velho. A não ser que ela seja muito louca no clear dela e tenha vindo pro bot de novo. Mas eu acho que ela pode dar um gank lá na cara. Eu vou dar um ping lá. E vou brotar aqui no bot. Vou brotar aqui no bot porque se ela não estiver lá em cima, ela vai estar aqui embaixo e vai querer gankar minha bot lane. Então, a gente já fica posicionado. Tem dragão também. Boa, é isso. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Sem dó. Dragzinho, dragzinho. Eu acho que a Camille desceu, hein? A Camille desceu, minha cara tá chupando o dedo lá em cima, velho. Os caras tão dando over, os caras tão dando over, os caras tão dando over. Só faz o dragão, faz o dragão. Vai dar tempo da Vaia chegar aqui, mano. Puta merda. Ó a Camille. A Camille tá chegando também, velho. Ah, o Zed se matou lá, cara. Eu vou flechar, eu vou flechar. Cara, nossa, mano. Pra que que os caras foram lá no meio da jungle, mano? Se mataram. Cara, esse cara morre. Nossa, o Galho entrou na frente, mano. Brotou o Zedão. Nossa, velho. Que putaria. Entramos na frente aqui pra impedir. Boa, vai dar bom, vai dar bom. Sensacional. A gente não pegou kill nenhuma nisso. Quatro assistências. Mano, agora é para o over. Para o over. Para o over. Se não, meu Deus do céu. O drag ficou pra gente, né? Deu tudo certo. A gente tá com 3.8k de gold. A gente vai continuar atrás da Vaia, tá? Que a gente só catou assistência. A Vaia tá com 4 kills. Então, as kills do time inimigo ficou tudo pra Vaia. Inclusive, mano, ela tá trolando ali, velho. Vamos dar um neutralizadão nela, velho. Brota, 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 brota. Boa. Mano, meu Draven enfidado é aquela coisa, velho. Não, não faz isso aí não. Pelo amor de Deus, velho. Piedade que sou o jungler, velho. O Draven ficando enfidado aqui nesse game, a gente só vai funcionar nesse jogo como uma esponja de dano, tá? A gente vai se enfiar no meio da fight, tomar tudo, literalmente. Pra poupar o Draven de tomar as skills. Então, a gente vai fazer um tanquezão nervoso pra esse maluco. Ele ficando forte já tá ótimo, cara. Porque vai ter uma pessoa pra dar dano enquanto a gente tanca. Vou fazer o head aqui e vou subir lá pro arauto, mano. Mas a gente tem que evitar confrontos diretos com a Vaia no momento. Porque a Vaia, ela pegou 4 kills, né? Querendo ou não, ela tá com muito gold na frente por conta das skills que ela pegou. Enquanto ela pegou 4 kills, a gente pegou 4 assistências. Mas a gente igualou gold já. Ela morreu ali, ela trollou. Ela tá com 4.8. Mano, eu vou brotar. Eu acho que a Akali morreu, velho. Isso aqui dá bom pra gente. Isso aqui dá bom pra gente. É isso, pai! Vamos! Deixa eu fazer isso aqui rapidinho antes. Isso aqui é muito bom. Boa. Eu gosto de sempre fazer o Aronga antes de fazer o Objetivo. Por quê? Porque se der merda, cara, você já tem o Move Speed do Aronga ali pra sair vazado, entendeu? Seja pra startar, seja pra correr. Qualquer coisa você tem o Aronga ali pra te ajudar. Tudo nosso, velho. Provavelmente a gente virou o gold agora na questão da Vaia. Provavelmente passamos o gold dela. Ela fez muita cagada no Path. Enfim, ela tá ido lá pro bot aquela hora. Ficou ali no meio das duas torres. Se matou. Deu o kill pro Draven. Agora ela veio aqui pro top. Não conseguiu nada na Akali. Tomou um counter... Um counter gank. Tá lindo, tá lindo. Ó, depois de maximizar a nossa terceira habilidade, vocês vão maximizar a segunda, tá? Do foguinho. A gente maximiza o cutelo por último no mundão. Eu fiz merda aqui. Eu coloquei uma mais na primeira habilidade. Não façam isso, tá? Cara, esse game aqui... Deixa eu ver. Ah, os caras tem uma Vayne, né? Tá, a gente tá com o nosso semblante fechado já. O mundo faz um power farm muito bom, tá, gente? Ele tem um clear no pique da Shyvana. Papo reto. A Shyvana fica melhor que ele, mais ali pro mid late game, mas o começo do jogo ali, o mundão limpa até mais rápido que a própria Shyvana, tá? Mão bonecão isso aqui. Cara, eu vou... Eu quero ir base, mano. Eu quero ir base. Eles tão dando over aqui. Eu quero ir base, véi. Não quero que os caras deem over. Olha lá, deram over. Morreram. Eu não queria ir base por causa disso. Agora eles vão pegar o dragão. Caramba, time. Tipo, isso era uma coisa óbvia que ia dar merda, entendeu? Eu broto, eu broto. Eu broto. Eu broto, eu broto, eu broto. Tô no meio de geral. Se enfia no meio de todo mundo aí, bate. Ah, o cara tem flash ainda, velho. Vou fazer o dragão, vou fazer o dragão. Joga o arautão aqui, mano. Faz o dragão. Vambora. Eu gastei meu smite nessa luta aí. A vai morreu, né? A vai tá morta. Deixa eu pingar que eu tô sem smite. 16 segundos. Cara, literalmente tem ninguém do meu time me ajudando no dragão, cara. Que loucura. Mas tudo nosso. O arauto destruiu a torre, show. Muito bom. Já vamos aqui pra topside pra pegar o Aronga aqui de cima. Pra ter mais visão de mapa também. O Aronga dá bastante gold XP pro jungler, tá? É importante ter o controle dos Arongas. A gente já vai fechar nossa placa. A placa, gente, ela pode ser trocada por uma glória íntegra, tá? Dependendo do jogo aí. Ah, e aí, velho. Eu duvido que você venha no mundão nível 11, pai. Morreu. Morreu de novo. Morreu de novo. Mais uma vez. E não tenha medo de ultar de mundo, tá? 50 segundinhos de cooldown ali, velho. Sei lá. Você vai pra uma luta, já chega ultando. E dá-lhe. Faz um clearzinho aqui já. Cara, a Vayde deve ter ficado muito atrás agora. A gente tá com 8.7 a 6.6. Isso que a gente nem tá com kill. A gente tem duas kills só. Ela acabou com o jogo dela. Ela jogou toda vantagem como jungler fora. Que ela conseguiu no early game, hein? Teth vai brotar lá no top. Mó treta rolando. Tudo tranquilo, velho. Eu não acho que eu preciso estar em algum lugar nesse momento. Eu vou fazer um full clear e ir pra base. Já vai morrer o mais uma vez. Jungle Diff, pai. Jungle Diffzão, cara. Eu vou fazer esses golems. Eu vou limpar essa wave que a Vayne acabou de puxar aqui no bot. Mas uma coisa que eu percebi que esse Draven adora dar um over, velho. Olha lá. Eles toda hora estão em 2, batendo numa T2, cara. Isso é maluquice total. Pessoal no Ardivit gosta muito de lutar, né? O povo curte muito fazer umas lutinhas, velho. Brotou. Já mataram. Cara, vamos fazer o Baron ali? Vamos, barão. Vamos, barão. Ah, o Draven tá indo no base, velho. O Draven tá indo no base e ele não vai querer colar. Vamos só roubar o Jungle Diffzão mesmo e é isso. Usa a plantinha. Opa, ninguém viu. Deixa eu brotar com esses malucos, vai. Olha lá, de novo, ele lá na frente. Cara, esse cara é muito doido, mano. Esse cara, ele é o símbolo da maluquice no Ardivit. Tem dragão em 50 sec. Mano, já fica posicionado pra esse dragãozinho aí. Eu, Tanko, eu, Tanko, eu, Tanko. Cadê? Só o moleque bater, velho. Eu Tanko muito, parça. Eu Tanko muito, velho. Cadê? 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 Chega mais. Levou, boa. Calma aí que a Camille me estoura. A Camille me estoura. Boa, é isso. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Cara, isso aqui é Drag Battle. Mas o Draven vai querer puxar a mid, né? Não dá tempo de fazer Drag Battle, não. Só se o Draven tivesse vindo. Tá de meme, né, mano? Caralho, esse maluco, mano. Tá, eu não achei que ela ia dar dano o suficiente pra matar a gente, não, mas... Levamos o Dragão já, tá ótimo. Ela também tá fazendo uma build... Deixa eu ver. O cara tá de semblante, Glythe, indo pra uma Triforce. Cara, que build maluca, então, velho. Suavidade, suavidade. Também não vale a pena gastar Flash aqui, não, velho. Deixa ela me matar, que esse Flash vai ser mais interessante. A gente chama teamfight. Tá, Handuin com Força da Natureza agora. E a gente tem que fazer aquele Barão. O Draven não conseguiu levar ali, né? E se matou. Esse Draven é bem ruinzinho, na real. Tipo, ele tá afidado, ele tá forte, mas... Ele poderia ter acabado com esse jogo já, na força que ele tá, no tanto de kill que ele pegou. Ele tá jogando bem mal no posicionamento. Cara, vamo lá pro Barão, velho. Tô de War Mogs, já literalmente sou imortal. Eu só tenho que cuidar com a Vayne. A Vayne é caminho de battle entre o damage, é meio embaçado. E aí, irmão? Não, beleza. Bota fé, bota fé. Vocês vão se enfiar no meio da minha jungle pra me bater, velho. KKKK, Vayne, né, mano? KKKK, parça. Aonde que cê vai? O cara quer solar um mundão, velho. O cara quer solar um mundão. Denosurrender. Mundo, muito forte pra você. Acabou, rapaziada. É isso. Foi um bom game, foi um bom game. Muitos erros da Vayne, muitos erros do Draven. E mundão crescendo, né, pai? O mundão crescendo não tem como. Você tanca demais, você fica muito forte. E estamos com três Doritos aqui no Esmeralda. Três, linda, linda. Recebemos um A. Provavelmente não pegamos MVP nem nada. Foi um jogo que o Zed jogou muito bem. E o Draven ficou muito forte também. Tivemos apenas 14 participações, não foi muita coisa. Mas, tancamos 20 mil de dano. Foi interessante. E a gente tava naquele ponto ali que, se o nosso time precisasse de mim ali numa teamfight, eu já tava muito forte pra tankar essa teamfight pra eles, entendeu? Mas não chegou ao ponto deles precisarem de mim. O Zed tava muito forte, ele limpava a teamfight. O Draven também bateu muito, ficou muito forte. A própria Akali até, que nem participou muito do jogo, também tava bem grande em comparação com o laner dela, que é a Camille. Os dois ali, inclusive, deram o mesmo dano. Então, mano, o mundão é isso, velho. No começo do game você vai farmando. Se tiver alguma oportunidade de gank, counter gank, principalmente, é interessante. No mid-late game você cresce muito, você fica muito tank, você se enfia no meio da teamfight, você não morre. E você funciona pra tirar os caras do seu carry, tá? Aí você deixa teu carry batendo. Se não tiver ninguém no teu time dando dano, provavelmente você pode acabar perdendo, porque você não vai ter dano suficiente pra levar o time inteiro dos caras. Mas você é um cara que enche muito o saco, entendeu? Então é isso. Deixa o seu like, favorita, feedback aí nos comentários. Se você gostou, não tá inscrito no canal. Se inscreve aí. Muito obrigado por tudo, Ferencisa aqui. Valeu, Falei. Até mais.